A Lei de Cotas para as Instituições Federais de Educação Superior completou hoje um ano. Todas as instituições cumpriram a meta estabelecida para 2013, que é de reservar 12,5% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública. Metas para anos próximos também já foram cumpridas. Algumas metas previstas para 2016 foram superadas já no primeiro aniversário da Lei de Cotas. As instituições federais de ensino superior devem reservar, neste primeiro ano da lei, 12,5% das vagas para estudantes de escolas públicas. Em 2014, serão 25% e assim progressivamente até chegar à metade das vagas reservadas em 2016. Um terço das universidades federais já atende a meta estabelecida para daqui a três anos. Este ano, elas abriram 142 mil vagas para novos alunos. Destas, 46 mil foram para estudantes cotistas. Entre os institutos federais, quatro de cada cinco já atingiram a meta dos próximos anos. As vagas reservadas também devem respeitar a proporção de negros, pardos e indígenas do último censo demográfico. René está se preparando para disputar uma vaga pelo sistema de cotas e acredita que a reserva de vagas já está mudando o perfil dos cursos de nível superior no Brasil. Essa oportunidade não tinha para muitos. Agora está se vendo que é uma coisa mais coletiva, mais abrangente para toda a sociedade, principalmente para os negros que não tinham essa oportunidade. Esta semana foi criada uma comissão que vai ser formada por representantes do Ministério da Educação, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e da Fundação Nacional do Índio. O grupo vai acompanhar a política de reserva de vagas nas instituições federais de ensino superior. Também foi criada uma comissão com representantes de entidades da sociedade civil, que vai funcionar como órgão consultivo.